Nunca no zangar Nunca no tivombriga feia Nunca no pensar na separação Nunca no frio nosso coração Deus tá levando sempre assim Na paz, amor e carinho Mó de vida Tem tempo e estado Vento de norte Vento de sul Mó esperança de mar azul É pra quem tem fé, nasce amor Esperança de mar azul É pra quem tem fé, nasce amor Nunca no zangar Nunca no tivombriga feia Nunca no pensar na separação Nunca no frio nosso coração Deus tá levando sempre assim Na paz, amor e carinho Mó de vida É pra quem tem fé, nasce amor Deus tá levando sempre assim Deus tá levando sempre assim Na paz, amor e carinho Mó de vida Mó de vida Mó de vida Tem tempo e estado Mó de vida Vento de vida Vento de norte Vento de norte Vento de sul Mó esperança de mar azul É pra quem tem fé, nasce amor Mó esperança de mar azul 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 E pra quem tem fé, e pra quem tem fé, nasce amor Música